Pessoal, não finalizei a live naaa Eu coloquei aqui a tela Sempre foi skin, nunca foi sorte né Sempre foi skin, nunca foi sorte Sempre foi skin, nunca foi sorte Nossa, essa foi bonita demais Acabou que ele ficou aqui em último Penúltimo Caralho, raid, proteja Pra humilhar o cara mesmo? É isso que tu quer mano O raid ele ta... Raid pro player O raid só quer jogar Um circuito universitário Ele quer um... Filhar os cara mano Não, não, não Longe de mim Longe de mim, daqui é distancia, cê viu Fica longe de mim velho Caralho mano, que que ta acontecendo velho Caralho mano Caralho mano O menino ta imparado Eu não achei que fosse assim raid 10 segundos restantes Eu não achei também Mas to feliz, eu gosto assim Eu gosto assim Se fosse pra jogar com os caras humildes Eu não tava aqui jogando rainbow não Jogou uma semana com o Drizze O cara ta assim nesse momento Tem isso também né mano O Drizze influencia pra caralho mano O rapel aqui no natal velho No piano Ligou velho Pixel velho, olha esse pixel velho Sai louco velho Subiu, subiu Tem na branca Alguém já não tem secundária Tem na branca com o Catatau Alguém ajuda ele Tem que salvar o Catatau Tá do lado do cara Morri Catatau, boa Me salva Catatau, eu vou morrer Humm Pera ai Podem voltar pra luta Não, Catatau Ai mano, pirei meu drone Ai ai É ruim Matei Que isso velho, o que ta acontecendo ai mano? Ai ai, ai em cima da clara boa É a Ashe Tem em cima ai pra Tiff Mais um, né escada, 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 escada Avançando em tu Catatau Ta aqui ó, no ping Ela subiu já, ela subiu já Entrou a Yana Ta no ping 2 ali Agachado O defesa ta ali Olha o corpo do Catatau no alçapão Caiu Caiu Eu quebrei Piano, já to piano E o amigo Ai ai tu me dá Ah o cara da clarabonha ainda ta na clarabonha Eu fiz uma cagada Ta um piano ou clarabonha Entrou outro piano Pulou É, isso ai pulou Ah o sapão novo? Ta novo, ta novo, ta ali no cantinho do novo O novo e o natal O novo e o natal Escaram a branquiana, ta Quebrou o negocio, era o clone Era o clone E no corredor branco E no corredor branco De verdade agora King 4 Entrou banheiro E no corredor Ele não morreu A sapão nova avançou Nossa eu ta, mano Eu fiquei tão perdido Tô passando aqui o canem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu naquela escada branca ali velho? O catatau quase morreu Ele foi ajudar ele e quase morri Tomei C4 Vira uma cozinha na moral? Vira uma cozinhazinha na moral? Cozinha Cozinha Dei uma emocionada nessa ultima Fiquei meio chateado Não temo card Mas temos bench Quer que eu faço bench? Eu faço bench Eu faço Eu faço Fica solta pelo mapa eu faço bench Tô diaguinho Não, é que eu vou jogar diaguinho cravadinho ali Cara, os sons do jogo vão ter lado certo sim, Heraldinho Porque eu streamo em estéreo Se o seu fone captar estéreo, você vai captar o som de acordo com a posição dele mesmo, irmão Eu vou voltar pra um Teste guerra preparado e a postos Teste colocado Blastando interceptador Ativando gamers Os inimigos acharam uma bomba, preparado pro ataque O que? O que? Obrigado Ah, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Ah, ai eu senti, aí eu senti, eu senti que não foi brincadeira dessa não, hein Me deu... Essa eu senti que foi, foi, é... Olha de cabra em time Não Os caras não param, os caras não param Acabou a seriedade na gameplay, foda-se Colocamos a missão! C4 plotado! Opa, deu errado! Tá jogando a C4 que sabe. É assim, Bobo, ó. Certeza que os caras tão passando vergonha lá. Você vê pela risada da vergonha, né, mano? Tá dominando em cima. Ai, tá de laser essa arma, não. Tá aqui na porta, aqui já. Tá dentro, guys. Tá dentro já, hein. Ai, ai, morri, morri, morri. Fiquei muito confiado, velho. Ai, o cara ali, velho, tá piorando. Só o cucurumbo dele ali, velho. Tá no pai, tá no pai, tá no pai, tá no pai, ó. Vai, vai. E o... Ah, tinha o outro! Trocou, trocou. Não, tinha dois, tinha dois. Tem um já dentro, hein, guys. Um janelão, um janelão, um janelão do bomb. Nossa, esse moco é muito chato no jogo, esse one for all, velho. Meu Deus. Não, os caras tava de mão dada, mané. Ah, mano, os caras tão vindo com o clone da Yana, velho. Fica escondido, esconde do clone, esconde do clone. Vamos de cada lado, hein. Ah, mentira da porra. Ah, a bomba morreu. Aliado, eliminado. Meu Deus. Pô, mas eu já fiz dois rounds que eu tô dormindo, mano. Não sei o que aconteceu, não. Ah, o cara tava de mão dada. Se fosse só a Zofia ali, eu só lava e voltava pro bomb. Ahn... Bar, né? Quando nada está funcionando. Você vê que é o bomb agora em cima? Em cima, em cima. É. Amanhã tem RPG lá no canal do Pedroca, mas eu não jogo amanhã, tá? Skyfall é toda terça-feira. Ele chama o elenco antes, né? Ele avisa a gente e tal. Aí o Hard roubou uma ideia, mano. tudo é? υuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHEs Nossa, está tudo aberto Meu Deus, está tudo aberto Está tudo inteiramente aberto A ligação Peguei o jornal da branca Peguei o jornal da branca Nossa, pegaram sua câmera Embaixo da mesa ali, eu acho Olha, pulou o sapão novo Tem um rapel aqui do lado de fora Ninguém puxou o rapel Puxou Está dentro do charuto Porta vermelha Ah, tinha um em cima e um embaixo Pegou de baixo Peguei o de cima Ah, de novo Da onde eu tomei, velho Acabou a bala Está me vendo Socorro, me salve Vem, vem, desce, desce Vem, vem, vem Faça, faça, faça Que timing do caralho Mas morreu Não, estou saindo ele Guys, guys Claraboya tem, hein Claraboya tem Foi tu que me deitou? Sim Acabou a minha bala e a dele Eu estava indo atrás dele Para pegar na faca Nossa, errei a câmera Tem lá no natal Pegou, pegou o rapel lá Eu não vi esse cara puxar o rapel Tinha um Claraboya, viu, querido Cuidado aí Ele tocou bang agora Aonde? Claraboya Droppou a sua palma Boa, catatau Pega aqui na minha C4 E aí, velho Olha isso Beleza Na hora que fui matar o cara O hard entra na frente Eu gastei todas as balas da desert E da MPX nessa Nessa Ashe aí O hard, o hard, o hard Fala comigo Fala comigo O pati está causando o carro mutado Certeza 100% Meu Deus, eu estou há muito tempo mutado Meu Deus Eu abri a live dele e olhei aqui agora Ele... Boa, pegou ontem na Claraboya Eu não vi nada disso Eu não vi nada disso Eu não vi nada disso Há muito tempo que está mutado mesmo Mano, agora que eu Boa, catatau Será que faz uns dois rounds que eu estou mutado aqui? Já, SPA? Acho que faz uns dois rounds Não, foi no início desse Nossa, velho Eu não creio Eu não creio nisto, meu Eu não creio É Eu olhei aqui O pacifismo está na Cal Olhei na live Ele está olhando o jogo Eu fiquei ué Ué E detalhe Se você viu com delay Imagina quanto tempo que eu não estava aqui na Cal Não estava Ah, minha nossa Tem Merluz e Lesion Merluz 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 É uma SP também? Ih, pick Tem pick agafado? Eu vou pegar a SCAR no pick Vou spawnar ele Só para matar a SCAR Vou pegar a SCAR no pick 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 Boa, fi Vai O Raluco está se achando mesmo, né velho Está achando que está ganhando de 2 a 1 Vai fazer pick Esse pod Oh, o cara pulou aí Pulou onde? Embaixo aí na roda No motor Eu peguei a SCAR no C4 Ele não abre Oh, hard Sobe aqui Sobe aqui Se destique Olha os sapos Sobe família Mas eu acho que eu estou de SMG Não desce Não desce ao sapão novo Tem uma SCAR embaixo Eu estou de SMG Tem uma SCAR aqui no ping Eu estou sem dúvida O Atomic Quebra os avanços Cadê? Ah, o Pati vai quebrar O Pati vai quebrar Tem uma SCAR no ping Aqui, guys Errou É o meio dessa SCAR Eu saio de SCAR por aí, Pati Ping aí, ping aí Quebrei 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 Boa, pegou, pegou Caralho, nice count C4, mano Nice count C4 Vou deixar meu drone aqui na vermelha Vi um pezinho ali, ó No Emerson Jamerson Nunca lembro o nome daquela calma Edson Edson Desci Falou Abriu o bomba aí Natal eu não tenho ninguém Tinha Edson, mano Natal é nosso Vou abrir o freezer aqui Tá na parte Aham Deixa eu ver se não tem câmera da vaga aqui Encontrei um, 10 minutos Trocando o carregador Ele recou? Recou, recou Tá atrás do escudo Queria falar que eu tô dentro do bomba Só isso Ah, eu abri o freezer aqui Tem um freezer Tem dentro do freezer Lá da dentrinha do freezer, mano Dentro do freezer Tá miado Vai sair do freezer, Harry? Não, eu tô aqui na frente Vou plantar aqui, Harry Freezer eu peguei Freezer eu peguei Freezer eu peguei Ah BV do Edson Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Boa time Boa, guys Só tô dando assistência hoje É assim humilde, né? O cara quando ele é humilde Ele é assim mesmo Vou deixar aqui pros amiguinhos É lógico, filho Será que eles repetem em cima? Será que eles forçam embaixo? Será que eles forçam embaixo? Será que eles forçam embaixo? Tô com problema, né? E agora? E agora? Também não sei O Jason de novo Eu vou de Amaro de novo Se for em cima agora eu vou lá naquele corredor e vou mandar todo mundo Eu vou de cara porque eu quero brincar Foda-se Foda-se o partido Foda-se Lucão Saudades do Ripperzeira, hein, velho? Oh, bons tempos Bons tempos demais Um chocopão de fato cairia muito bem Ah, então já ativou o TK, mano Não apareceu pra mim Tá bom, você me avisa É tão fácil de ligar as coisas aqui no estúdio Aliás, é a única que prestou, né? Porque o lado do quarto não funcionou O lado daqui pelo menos funcionou bem Vem de Amaro à toa Fica aí embaixo, time Caveira, hein, time? Caveira Talvez com os spots de luz e tal Vou comprar uns spots de luz Muda de cores, caralho Vai ficar legal Mas depois a gente leva pra nossa futura casa Nossa, a gente abre aquela parede da frente de boa, mano Quando for numa nossa também Vai aqui Tem caveira? Tem caveira mesmo, guys Tava aqui atrazito É verdade, tem caveira Confirma a informação da caveira Ah, é caveira Faltam 5 segundos Os caras são bobos, né, mano? Vá até a localização da bomba e desative-a Bobão, mano, é bobão Todo bobs, todo bobs Todo bobs Tem um cara deitado na padaria, véi Tá atrás do balcão, na padaria Quem que é? Quem tá lá? Não tem Ó o Tommy, quebra a porta aí Sei lá, descobri agora quem é que tá lá Não vou descobrir não, porque quebraram pra nós Pegaram a padaria? Pegaram a padaria? Tá aberto o pixel aí, hard Tá, é o smoke que tá aqui no pixel Quero levar pra toca? Peguei Tá aberto aqui, bomba Peguei a beira Eu levei o... Eu levei o... Eu levei o Jäger Tá aberto o bomba aí, hard Tá Levei o que tava aí, Felipe Este é um agente das forças inimigas Passei o plant aqui, tô plantando Qual é o plant? Tenta o bomba Como é que eu não matei ele? Passei de tirar achando que tinha matado o cara Calizinha tá cantando hoje, filho Por que caiu na... Que isso Ó Ó Tá bom Vê, Zé, esse MG ruim aí Começou a cantar o record Iiiiiiii Bem de baixo não me atingi, falei Iiiiiiii Olha que atingi mesmo Olha o TK Reverse aí Não atingi demais Falta pra você aí, mano Eles perderam em cima também, né? Perderam em cima e embaixo Perderam tudo, porque eles são ruins Que isso, Zé Cara Mano, mas foi uma sequência de tata, Zé, louco Calma, velho Calma aí, Hard Vai devagar aí, parceiro Segura um embalo, pô Só porque joga campeão universitário, mano Beleza Monstro, né? Quase campeão, inclusive Não, e fala por qual time tu joga? INTZ Qual que é o time? Que é o... INTZ Aí, viu, cara É time de profissional, mano Que essa? É org profissional Como é que é? Tem algum meme ou é? É, mano Não, cara Não, eu tô ajudando mesmo Mas é a INTZ A INTZ tem um time universitário? A faculdade dele tem parceria com a INTZ Tem Que foda Porra, que foda Que da hora, mano Que da hora, mano Tem mods e perde o meu drone Porra, que projeto maneiro, caralho Da hora, da hora Não é a minha mina na hora, pat E por que que não tá Hard.INTZ aí? Tem jogador da INTZ Tem jogador da refeição Putz Não sei Não sei Eee, como é que vai ser o que? O que? O Market? O Sport Market? O Social Media, mano, do campeonato da Ubisoft. Que isso, velho? Não, não é direto da Ubisoft ainda. Hum, tem um pro fundo aqui, hein, guys. Eu dei mole, mas passou aqui com o Dilius. Que que eu tô de rapel de amor? É, tá ligado. Eu vou bem embaixo, né? Mentira, aqui embaixo. Sim. Eee, que que eu tô fazendo aqui em cima, velho? Tem cara natal, hein. Tem natalzinho, guys. É natalzinho embaixo ali que chama, né? Menina... Ah, dá um! Ah, de cima, obviamente, né? O dispositivo tá trono! Demora, entreguei, guys. Esse aqui eu entreguei, é com vocês. Olha o Smoke lá. Tem gente aí, Felipe? No princípio, não. Tinha dois, guys. Tinha Meluzi e... Taba... Ah, Meluzi tava no andar de cima ali. Pegou o Atomic na escada, guys. Abriu o Bombeard. Aham. Recarregando! Merd... Quanto lezão, velho. Tem alguém na ligação. Revolta o carregadores! Ele já gastou conta dos esmogos. Fih, posiciona aí se quiser deixar o drone. Tô nele, tô nele, tô no drone. Fih, 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 Fih! Avançou, avançou! Tá ali! Mais das costas, mais das costas. O que que aconteceu? Tá aqui, tá aqui. É que eu entrei no drone e o maluco foi, velho. Eu emocionei muito, mano. Ele... Eu procurando em volta. Cadê? Tudo aberto. Eu falei, Fih, deixa que eu fico no drone. A hora que eu abri o drone, o maluco já tava em cima do drone, velho. Que desespero da porra. Que surf que eu tomei, velho. E eu? Overtime. 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 Vai ser onde agora? Embaixo, né? De novo? Eles perderam tudo em cima, não perderam? Perderam uma em cima, uma em baixo. Deu em cima, deu em baixo. Tem, tem. Um Sledge on. Não sei do que que eu vou. Podia... Eu entrei em real desespero. É isso. Foi aleatório. O que eu disseram? O zerinho é nice, porra. Bora time, vamos ganhar agora esse round. O próximo e sair campeões com três pontos. Subir na tabela. Concordo. É importante pra gente manter a nossa colocação aí nessa tabela. Saudade. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Queremos... Onde o magro vai sair? Não é, é que eu vou ficar. Ficou... Ficou. Ficou em cima né? Ficou em cima né? Ah mano... Ficou em cima. Quando eu... Quando eu largo a mar em cima, é impressionante isso! Oh, mas ali em cima funciona carai. Oh mano, se tiver mute ou choque pelo Natal ali... Joga pela janela o... O zero? Tu consegue tirar pra mim ali o... Não quero. Tô falando? O zero é a biblioteca, viu? Hein? O zero, o noze. O zero? Como assim? Vou abrir os ossapelos lá, manos. Vou atacar um bagulho lá. Olha ali. Naquela ali, né? Tem aquela ali? É, é da esquerda, é da esquerda. Não, não tem... Não vi nada lá e os cara quebrou. O cara quebrou minha câmera lá. E a janela tá quebrada também. Nossa, pode ser que eu fiz merda. O que que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? Beleza, foi banshee, um gulmine. Drone ativo. Tem um cara no atal. Alô, Lizia? Correu. Drone pronto. Tá aqui na porta, atrás do sofá. Drone pronto. Ele tá atrás do sofá ainda? Não sei se quebrou o meu drone. Mentira. Tem um bomb ali em cima da mesa. Ah, o cara tá... Nossa, eu não conhecia aquele pixel. Onde que ele tá? É em cima do balcão, atrás do A. Ele tá marcando por lá. Tem um em baixo. Mousa em baixo. Mousa em baixo. Mousa em baixo. Tem um C4, beleza. Tem um freezer, tem um freezer. Tinha um freezer. Tem corredor branco, corredor branco. Abrir o freezer aí, Hard. Não, não. Tem um freezer aí. Ele tá lá dentro. Tem um escada branca. Beleza, que ele tava ali ainda. Lá dentro do freezer. Literalmente dentro. Dentro do freezer lá, lá, Tony. Nossa, era só o teu Um agente aliado restante Costa, hein, filho Ah, ele subiu, safado Tá aberto aí, tá aberto aí, o banheiro Equipe aliada volta em combate O timing que eu tenho, mano, do cara carregando Foi, pois é Deu todos os timing errados agora Tentei e não deu Smokesão, vamos ver se o smoke encaixa Porque até agora, nada está encaixando Olha o catatau com 190 de ping Caralho, mané Tá jogando na floresta, né, mano Tá faltando mel no PC dele Tá faltando mel Mas o Zeco Mel roubava Mel não, o Zeco Mel roubava a comida dos outros Ele não era muito fã de mel Acho que não, né Mel é o puro, né Pum, que pum, mano Ursinho Pum Ursinho Pum Pum Papo O Pum Ursinho Pum é muito bom, mano Caralho, eu gosto Eu lembrei de uma goleia que tinha me deixado quieto Qual porra aí Quem que é o Ursinho Pum do rolê? Não, não Tinha um menino lá no meu ensino médio que o apelido dele era Pum Pum? Que o moleque falava que a cara dele era amassadinho Eu tava amassadinho, velho, eu tenho que sentir o cheiro Sentir o cheirinho de pum? Tadinho É bom, é bom, é bom Carinha de cheiro, eu tinha cheiro a peito Que mancada, né A cara dele era amassadinha Eu não sei que falava isso Sou contra essas piadas aí, viu? Esse humor É, escola pública do Rio de Janeiro, é isso aí Eu quero rapel aqui no piano Bota a cara, não se espanta Saindo de fininho É rapel no corredor da branca, eu acho Quase me encrenquei a troco de nada aqui, velho, meu deus do céu Mas é, cheguinho em cima, socorro, né? Claro, boé Tem rapel no corredor da branca aí, velho, eu acho Trocou vermelho? Não, ó, tão dronando aí É, tem mesmo Fez LED Me viu aqui Vai botar a carga aqui no termitável, Howard, consegue tirar? Agora, agora Tirei uma só Esse é o nosso apão Tem Droppou, droppou o sapão Taca o tira nesse cadê pra cá Peguei Feitei Boa, pegou Tem mais no sapão, tem mais no sapão Tem... Ah... Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo? Ash na... Ash Frente da biblioteca Ó, tem rapel no... no piano aqui Levei Boa Era Ash embaixo do... Bagulho aqui E... Peguei Boa, alça a mão novo, tem dois Tinha dois parado Boa time Boa Ah tá, olha o xadropódio Vamos ver Vamos ver Vamos ver A gente ataca agora, né? É Eles defenderem em cima e ganharam, é isso Beleza Fechou, ratou Vou ver depois lá o Twitch Dou um RRTzão Brabo Valeu, valeu Como assim o IPVA? Bota... IPVA? IPVA? IPVA, moleque Venceu? Venceu 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 Hihihi Wihi Uruhu Miska 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 Me queimou É... Tem gente Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Pegou a F no susto, isso não é susto aqui, isso é reflexo Pegou no susto, que desrespeito viu mano? Mano, acho que eles vão tentar defender a padaria avançada Tá aparecendo mesmo Eu vou tirar o... Eu vou tirar aquela parede ali ó, que lateral Faltam 5 segundos Ah, ele viu meu drone, velho Perdi o drone Menos o drone check Música Localizada e desativada Vai ter pique na principal, guys Cuidado pra correr aí Na porta? Na porta Na porta Não vi ninguém aqui Era o smoke e o lizard Era o smoke e o lizard Tava aí Trocando o carregador Ah, e a Valk aqui mano Peguei a Valk Ficou sem drone Perdi os dois drones Perdi os dois drones Ah, também eu fui com o... O bagulho na mão, velho Tem um cara lá pras costas Lá pro Natalzinho Na VIP Avançando pro bar Abelou a cozinha? Tão dentro ou hard? Não Tem uma hora Tá avançando no corredor vermelho Corredor vermelho Corredor sem carro O Tiff, ele tá... Entrou pro bomb Ele foi em direção ao bomb Não vejo ninguém no corredor aí Tem um guarda vermelho Tô vendo, tô vendo Tá em direção ao chapéu ali Em direção a escada ao chapéu Não tenho... Visão completa dele Nossa, o smoke me deixou com 20 HP, velho Carga de Round 5 O smoke tá sendo um granada de gás já, HX Oi Atomic, se tu entrar pela porta aí da lateral Pode ter um cara dentro do chapéu, tá? Quiser quebrar a porta Dá pra entrar aqui no Neymar ou pra ti? Não, tem um cara, não sei se tá na vermelha Ah não, tá na vermelha Tá na vermelha Tá na vermelha Ó, ele pulou daí, Atomic Vitor bem contigo Aí nessa salinha aí mesmo Tá avançando aqui pra trás Ah, nem fudendo que eu não peguei esse cara, velho Marca o Neymar aqui Pra tua esquerda, viu Marca em calma pra ti Cadê a câmera, velho? Tem uma câmera aqui em algum carro Também não tô achando, mano Tá pela escada, tá pela escada aí Catatau, na escada nova aí, Catatau Tem ninguém aí, Patif Pra tapa a escada, viu Tem o smoke? Dentro do bomb eu acho que não tem ninguém É, um na escada, um na escada nova Bolo, um bolo, um bolo Bolo, escada nova Metade HP é do bolo, é o smoke Ah, o Amai me marcou lá dentro do bomb Dentro do bomb Tá os dois lá então, é um bolo no bomb Tô perguntando se matar o cara lá, ninguém faz Ó, aqui na padaria, velho Padaria tem o smoke Tá avançado? É um dentro do bomb e um na padaria Não, tá dentro da padaria aqui, avançado Na padaria avançado, marcando a porta Vai avançar Neymar agora Agachado 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 Tá na porta Vai ter pensado nesses moleques Moleque correr, velho Jogaram o menino Caralho, mais um partidão, hein time Que isso, hein velho Muito obrigado, viu queridos Jogamos